Prisco, e o PMDB está liderando, então, lidera o número de prefeituras em Santa Catarina? É, sem dúvida, mas perdeu um pouquinho de terreno, Iudiane. Tinha 106, 107 prefeituras, baixou para 98, o PSD cresceu em 7 prefeituras, o PP manteve as 46, o PSDB elegeu 12 novos prefeitos, o PT despencou de 45 para 20, perdeu mais da metade dos prefeitos em Santa Catarina e não aparece em nenhum dos grandes municípios do Estado, o PR pulou de 1 para 12, teve um bom crescimento, dos partidos de médio porte, o PR e o PSB, que tinha 2, pulou para 10, elegendo prefeitos em 3 grandes cidades, o PSB. O DEM já vem desidratando já há muito tempo, desde o surgimento do PSD, que boa parte dos seus filiados e lideranças migraram na outra direção, o PDT e o PPS também acabaram emagrecendo nesse último pleito, Iudiane. Muito bem.